Oi pessoal, quem aí já brincou de pião? Então vem comigo e vamos aprender a fazer um pião de material reciclável. Nós vamos precisar dos materiais. Um pedaço de papelão, canetinhas das cores que vocês preferirem, um copo para estar fazendo o círculo, igual esse aqui, um lápis, pedaços de canudinho, você pode pegar aquele canudinho de caixinha de surro, tesoura e uma tampinha de refrigerante. Ah, e claro, a cola quente que o adulto vai utilizar. Nós vamos desenhar o círculo. O próximo passo é recortar. Vocês vão pedir o adulto para recortar para vocês, tá? Quando vocês terminarem de recortar, ele vai ficar assim. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um furinho com o lápis no meio. Fez o furinho. Agora nós vamos enfeitar. Agora colocar o canudinho dentro do furinho. E o próximo passo é a ajuda do adulto para poder utilizar a cola quente, que nós vamos colar a tampinha. Lembrando que a tampinha tem que fazer um furo. Então você vai pedir o adulto para estar fazendo esse furo. Agora o próximo passo, depois de furar aqui a tampinha, a gente vai passar a cola quente aqui em volta da tampinha e colar aqui. Pressionar. Depois que o adulto responsável passar a cola quente, vocês colocam e pressionam. Aí depois é só brincar. Gostou? Então chame seus amigos para brincar. Gostou? 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 Gostou?